Deus, quando grita o sol, rei ao mundo da vida e luz Reino em Deus, quando sai a churro, o mal é mal de mim Reino em Deus, quando escuras do mundo, esse fogo no meio da pão Quando sai a churro, eu creio em Deus Desde a vida, desde a tua palma, eu creio em Deus Desde o teu olho destro ao mundo, eu creio em Deus Reino em Deus inteiro, eu creio em Deus Desde o teu olho destro ao mundo, eu creio em Deus Reino em Deus inteiro, eu creio em Deus Deus, quando grita o sol, rei ao mundo, eu creio em Deus Desde o teu olho destro ao mundo, eu creio em Deus Reino em Deus inteiro, eu creio em Deus Reino 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 em Deus